Eu sou Tom Gamer e galera estamos aqui com mais um react Galera o react de hoje é lá do canal BASARA Então galera, quem não sabe o canal do BASARA Entre aspas, foi excluído do youtube Porque o BASARA disse que está com vários problemas O youtube não está desnotificando, isso é verdade Porque eu acompanho o canal do BASARA faz muito tempo Quando o BASARA voltou a fazer vídeo Os vídeos não estavam sendo notificados para mim E ele criou um canal novo E o Tom Gamer está aqui para fazer um react O cara é um cara muito foda RAP do Bakuo, Boku no Hero, BASARA01 Eu vou botar a tela cheia aqui Eu vou botar a tela aqui para vocês E eu, depois no final do vídeo eu vou falar algumas coisas, tá? E vamos lá BASARA 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 O meu nome é Bakugou Contra mim não há nem ruim A minha mão faz O mundo faz saber quem sou Bakugou O meu nome é Bakugou Passara Tamo de volta Mais uma vez Bakugou Nasci pra ser o número 1 Contra mim não há nem ruim A minha mão faz O mundo faz saber quem sou Bakugou O meu nome é Bakugou Como pode? Você era um ser tão fraco Ser superado por você é algo imperdoável O que adianta é dar esse poder se não consegue usar Eu sou melhor do que você e vou te apresentar os fatos Melhor da classe Melhor do mundo Desde pequeno sempre fui o melhor em tudo Eu tenho status, meu poder é um absurdo Por isso eu digo que eu vou ser o melhor do mundo É, sim, eu tenho poder Me diga contra mim o que você pode fazer Vou te dar as opções se você quer saber Você pode correr ou você pode morrer Admito na UA, lá eu muito aprendi Algo que eu não esquecerei Então entenda e perceba Algo tão simples assim Que se subestimar os outros Você jamais conseguirá ver sua própria fraqueza As dúvidas consomem, mas eu sei quem eu sou O meu destino é longe, mas eu sei pra onde vou Simpatizo com vocês, mas para mim não há nenhum Por quê? Porque eu vou ser número um Yeah Passaram Tamo de volta Mais uma vez Paco Gol Nasci pra ser número um BOOM Contra mim não há nem um BOOM A minha mão faz BOOM O mundo vai saber quem sou Paco Gol O meu nome é Paco Gol BOOM Contra mim não há nem um BOOM A minha mão faz BOOM O mundo vai saber quem sou Paco Gol O meu nome é 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 Paco Gol Tá muito foda esse rap A edição A música em si tá muito boa Quero que vocês vão lá se inscrevam Eu sei que meu canal não é gigante ainda Mas quero ajudar o Bazar Como ele Algumas vezes ele comentou aqui no canal Comentou algumas vezes aqui no canal Já conversei com ele ontem Ainda Ontem soltei entrevista aqui Do arquivo pobre Queria uma conversinha com ele Cara muito gente boa Sempre foi humilde Quero ainda fazer uma entrevista com ele Quando ele tiver um tempo E é isso daí galera Esse é o canal novo do Bazar É O que tava acontecendo comigo É Que o Bazar postava o rap E Tipo Notificava Uma semana depois Ou Tipo 4 dias depois Isso era muito ruim Pro canal do Bazar Porque Nós Que posta Eu posto o rap Toda quinta E se notificado rápido É o mais bom Porque a galera Chega já deixando like Ajudando o canal Entendeu Comentando Comentando E as views dele Tava caindo muito Entendeu O youtube Tava cortando ele Porque ele ficou Não sei quanto tempo Mas ele ficou Bastante tempo parado Entendeu O canal dele Então Então Já é diferente Tipo O Taos O Taos O Taos Voltou agora Ficou um ano parado Mesmo assim Todo mundo Todo mundo Queria a volta Do Taos E tipo O Taos Só Continua Entendeu Então É isso galera Tamo junto Bazar Bazar Se você viu Esse vídeo Comenta ai O comentário é livre Você pode comentar O que que você quiser E Obrigado a todo mundo Que se inscreveu aqui No canal Tamo quase Vamos chegar a 5 mil Já já E é isso ai galera Tamo junto Bazar Bazar Não importa quantas vezes faladores vão falar Desista Pois sei que você nunca vai conseguir Fracassado Nesse mundo você sempre irá cair Mas Só sei que